A dor, como a minha dor, de passais pelas carreiras da vida, pelos caminhos do mundo. Em Domingo de Ramos, o agrupamento de escoteiros da Ínsua promoveu a representação ao vivo da Via Sacra Paixão de Cristo pelas ruas de Penalva do Castelo. A manifestação religiosa e cultural tem vindo a realizar-se desde 1995 e conta com o apoio da Câmara Municipal e de outras entidades locais. É o início da Semana Santa, aqui em Penalva do Castelo. Tem vários eventos. Começa por aqui a representação da Paixão de Cristo e segue-se com os concertos da Páscoa promovidos pela banda musical e depois vai culminar com as exposições de quinta-feira e de sexta-feira santa até chegarmos à Páscoa. Penalva do Castelo é um conselho muito religioso em que tem muito significado aquilo que se promove aqui com o apoio do Corpo de Escutas, de escoteiros daqui da Ínsua que vêm realizando estes eventos há vários anos. Passou a ser uma tradição, já é realizada, se calhar, aqui há uns seis ou sete anos e de ano para ano a qualidade tem aumentado, a população tem se associado ao Corpo de Escutas. Este ano, a representação envolveu cerca de 80 figurantes caracterizados a rigor que recriaram diversos momentos desde a entrada triunfal em Jerusalém até à colocação de Jesus no sepulcro. Um mês, a gente consegue fazer isto, apoiar esta representação. É bom tal dos pais escoteiros, os pais escoteiros e gente também amiga do escoteísmo que fazem por ajudar a gente. Também gosto de fazer as coisas porque a gente quando começa já nos levaram o que temos que fazer, temos que fazer e a gente continua. Lá estamos para sempre nos preocuparmos com as coisas boas desta terra e isto é um modo de... isto é cultura, não é? E nós escoteiros temos sempre o lema de servir. Nós no ano passado, também graças à Câmara Municipal, à Junta de Resia, investimos 2.500 euros só em roupas e fatos. Este ano, com estas tendas que fizemos, foram 1.500 euros. Sem os apoios não conseguimos fazer isto, não é? Nós baseamos-nos na Bíblia, no Antigo Testamento, vamos buscar coisas, passagens de Jesus e estes fatos. Vamos buscar-os a braga, é onde saem estas roupas todas e aí é que são as iniciações dos fatos todos. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, Tudo está consumado.